Joguei fora fotos de nós dois Reviver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Fijo que o tempo não passou Busquei em outros olhos ver você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam teu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Quatro cópias do seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos, mas em pensamento Quatro cópias do seu beijo e solidão Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo o tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer sair, eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer sair, eu também te quero Oh, eu tô falando sério Oh, eu tô falando sério Eu também te quero